Eita, eu vou lá. Lá onde? Eu vou encontrar com o menino para fazer um bico. Hoje eu só chego tarde. Ganhar uma notinha aqui para nós. É bom mesmo, está prestando de dinheiro mesmo. Eu não chego cedo não, vamos sair lá. Quando terminar, vem para casa, por favor. Eu venho, meu amor. É bom mesmo fazer um bicozinho para ganhar um trocadinho. Aqui está um liseu de dinheiro que eu nunca vi. Rapaz, já que ela deixou eu sair hoje. Nunca vou sair. Hoje eu vou me aproveitar. Eita, tomara que você traga um trocadinho bom hoje. Que amanhã é sábado. Para a gente comprar umas coisinhas e fazer um almoço diferente amanhã. É tão bom. Nina? Oi, Nina. O que eu mais tinha ali visto? Zé... Ah, minha filha, Zé arrumou um bico hoje. Vai trabalhar até tarde. Eu estou é feliz. Que amanhã a gente vai fazer umas comprinhas. É, quer fazer um almoço diferente amanhã para nós. Hã? Como é? Não está trabalhando não? Ó, Nina, não inventa não. Deixa de inventar as coisas. Ele está num bar cheio de mulher. Mentira. Ele saiu daqui para trabalhar. Aquele bar da esquina lá do outro lado da rua. Tem certeza, Nina? Tem certeza, Nina? Olha, não inventa não. Porque eu vou bater lá nesse instante. Tá, é? Quantas mulheres? Duas? Jogando cerveja nelas? Mentira. Eu vou lá agora. Ele vai me pagar. Aquele safado. Obrigado, Nina. Depois eu ligo pra tu. Safa. Não, eu vou lá. Eu quero pegar o pé do vídeo dele. Eu vou fazer um serviço tão feio que até... Não sei nem... Mas não é que é ele mesmo. Que safado. Jogando cerveja nas mulheres. É tão bonitinho. Mas também tem uma coisa. Tu vai me pagar. Tá. Eu vou lá, não. Eu não vou me rebaixar, não. Eu vou esperar aquele safado em casa. Hoje Maria Chiquinha trabalha. Hoje Maria Chiquinha trabalha. Eu não vou nem lá. Porque se eu for lá, não vai ficar nem uma garrafa inteira lá. Que eu vou quebrar tudo no pé do vídeo dele e dela. Então eu vou esperar ele em casa com a minha Maria Chiquinha. Ah, filho. Safado, rapaz. Por um momento eu acreditei que ele estava trabalhando mesmo. Oi, Caminha. Oi, estou aqui. Oi, meu avô. Cheguei. Cheguei um pouco tarde. Porque você sabe, né? O trabalho é um negócio medão, viu? Trabalhou até agora. E vai ficar mais pra eu ir novamente, viu? Vamos trabalhar. Mas recebeu? Não só amanhã. Da manhã em diante, mas sim. É. Ela é meu amigo. Ela é gente boa. Ah, gente boa, né? É. Sei. Que pirata, bicho safado. O que é? Tu não estava trabalhando não, bicho safado. O que é? Que conversa é essa, Caminha? Eu recebi um telefonema que você não estava trabalhando. Quem foi? Quem foi essa conversa? Quem era aquela mulher que você estava dando banhe nela de cerveja? Lá naquele bar da esquina. Dando banhe de cerveja? Quem era? O Caminha. Pelo amor de Deus, o Caminha. Isso é conversa do povo, Caminha. Conversa do povo é o que eu vou fazer no seu pé. Volta aqui! O Caminha! Volta aqui! Tchau! Tchau!